Toca em minha casa, toca em teu filho Senhor, toca a tua casa Toque minha vida, toque minha mão, toca em meu ódio Senhor Toque minha casa, toque a tua perna de fogo, toque minha mão Toca em meus olhos, toque meus ouvintes, toca em casa, sentindo bem Toque minha família, toque no pecado, pela santidade de Deus Pela santidade de Deus Pela santidade de Deus Pela santidade de Deus